Música Arcebispo Arqueodiceja Metropolitana Dili, Dom Virzílio do Carmo da Silva HDB, Russo Basarani Roto, ato conserva sacralidade durante a Semana Santa. Dom Virzílio do Carmo da Silva HDB, Hacalaken Liyahirakne, Há foi presídio em Missa Agradecimento, Tina Acadêmico, Rinrua, Ruanul Resenrua, na nossa inauguração, Urruta Nossa Senhora da Graça, Universidade de Liniang. Arcebispo Arqueodiceja Metropolitana Dili, Há terem povo católico roto, atene Semana Santa, importante para ser, tamenei, labele a tuhu cicliu Semana Santa, no dar momento importante, nebya acontece da lei da Itinian Iida. Fila fala, o meu primeiro russo basarani é ser, ato com a consciência, e momentos de reacnen, lógico unico até que a Itinhar é liberdade, e que a Itinhar é um ensa a Rani, e que a contesa, com a consciência, de dia, poderá Itinhar é um ensa a Rani, ato lá, cua momentos de graça Nenian, momento de graça Nenian, e a Páscoa, e a Liuleta, e a Rolaela, a Graça Maroma, e segundo, a candidatura a Sira, e a Lájula, e a Casa Ano, e a Câmara, e a Sira, e a Sira, e a Sira, e a Sira, e a Câmara e a Sira, e a Sira, e a Sira, e o Bela Saim daar, e o firma é recorre para a Sira, e a Sira, e muitasры que a Câmara, e muitas vezes de todas, mas a Sira, é uma campanha, para impressionar, onde1919125. Outro é na Átua Ursula, E estamos lá, e estamos lá, influenciando o povo que conhece o que significa o significado de ser minha amores. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, Giamén.